Os pastores, tranquilos, receberam a notícia que mudaria para sempre a vida deles. Foi um anjo que anunciou. Não tenhais medo, trago-vos uma grande notícia. Hoje nasceu o Salvador na cidade de Belém. O Salvador que será a alegria de todos os povos. Encontrarás o menino envolto em mantilhas no presépio de animais. Os três reis magos receberam a notícia e seguiram a estrela. Que os guiaria até Belém, onde o menino estava. Num lugar pequeno, pobre, os pastores chegaram primeiro. E avistaram José e Maria ao lado do filho. Logo chegaram os reis magos, trazendo presentes. Ao mestre eu ofereço ouro. Eu ofereço incenso. Ao rei eu ofereço mirra. Uma história que o grupo de teatro Renascer repete há 21 anos. Todo espetáculo tem a participação de mais de 60 pessoas. Que contam passo a passo o nascimento do menino Jesus. No final, formando um belo e emocionante presépio. Que nós possamos abrir o nosso coração para armarmos o presépio de Jesus, o presépio da solidariedade, o presépio do amor, o presépio da justiça. Uma boa tarde e um ótimo Natal para vocês. E aí E aí